Na oitava parte da série especial O Trabalho do Futuro, você acompanha cirurgias robóticas ganham cada vez mais espaço nos centros cirúrgicos. As tecnologias não vão apenas acabar com profissões e criar novas áreas de atuação. Também vão ter impacto em trabalhos já existentes e que vão continuar com muita demanda. São áreas em que a transformação vai ser inevitável tanto no exercício da profissão como na forma de preparação para a prática profissional. No Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a sala de cirurgia ganhou um novo ocupante. Este robô participa de 97% das cirurgias de próstata, mas também é usado em outras cirurgias, como ginecológicas, estomacais, intestinais, cardíacas e torácicas. Esse é um sistema robótico. É chamado de sistema robótico da Vinci. Da Vinci é quem fabrica o equipamento. E esse é o carrinho do paciente. Então o que você pode ver aqui são os braços robóticos. Esses braços robóticos, existem três braços robóticos mais o braço que abriga a câmera. Esses braços robóticos são equipados com instrumental, equipamento que vai no paciente. E o acesso a paciente é feito através de portais ou trocartes. Então é uma videocirurgia assistida com robô. No último ano, o número de cirurgias robóticas no hospital cresceu 15%, mesmo não sendo uma cirurgia barata e em período de crise. Entre os grandes benefícios está a recuperação mais rápida do paciente e com menor grau de dor. Isso acontece porque o robô permite uma facilidade maior de execução do procedimento, com um acesso menos invasivo, dando ao médico uma visão tridimensional e maior capacidade de precisão, inclusive filtrando movimentos mais bruscos do médico. O Sérgio faz cirurgias com o auxílio do robô há seis anos e conta que há dez anos nem imaginava essas possibilidades. Sobre o mercado de trabalho, ele visualiza um futuro bastante promissor. O número de cirurgiões preparados para isso é o ideal? Não. Não. A maioria dos cirurgiões ainda precisa de treinamento. É desejo deles, total, desejo absoluto, de que eles sejam treinados. Na mesma rede, mas na faculdade, o coordenador do curso de graduação em medicina ressalta que os alunos que estão em formação vão precisar de uma preparação melhor para lidar com tecnologia no exercício da profissão. Nós já temos algumas tecnologias, eu tenho até um ultrassom portátil, que a gente usa na graduação. Jovens de 18, 19 anos, eles têm hoje, eles estão tendo acesso a um ultrassom do tamanho de um iPhone para aprender, para complementar achados do exame físico. Isso era impensável há 20 anos atrás. Ultrassom há 20 anos atrás era do tamanho de um fogão. Ou você tem um ultrassom do tamanho de um iPhone utilizado em educação. Um aluno de medicina, não é um médico já formado. Olha como esse aluno vai fazer, ele já é formado rodeado de tecnologia. Qualquer tecnologia que agregue valor na relação outro médico-paciente é muito bem-vinda. A tecnologia que, de alguma maneira, diminui essa proximidade, um computador pode me ganhar numa partida de xadrez. Mas ele nunca vai entender o meu paciente melhor que eu. Pela mesma situação, passa a enfermagem. No centro de simulação, a aula é feita com atores ou robôs, imitando situações que podem acontecer no dia a dia para que os alunos desenvolvam na prática a reação a cada situação. No centro de simulação, por exemplo, quando a gente faz a simulação com o ator e o aluno interage, a gente presta atenção nisso e faz um recorte exatamente sobre esse atendimento humanizado que o aluno tem que ter e desenvolve isso no decorrer do curso. Então isso não é uma disciplina única, mas isso é visto e revisto e discutido durante todo o curso de graduação em enfermagem aqui do hospital. Fique agora com mais notícias regionais no plantão da redação. São José dos Campos prevê multa para artistas de rua, ambulantes, panfleteiros e pedintes. A aplicação da pena depende da aprovação da Câmara e a fiscalização será feita pela Polícia Militar e a Guarda Municipal. Os valores ainda não foram definidos. As inscrições para o vestibulinho das escolas técnicas estaduais foram prorrogadas. As matrículas são feitas exclusivamente pela internet para 2.360 vagas em 19 cidades do Vale e da região Bragantina. As provas devem ser aplicadas até o dia 11 de junho. Segue o repórter Setorial. Em nosso país, o número de analfabetos ainda é alarmante. São milhões de brasileiros que não sabem nem ler nem escrever. Na região do Vale, o maior índice de analfabetismo está em Natividade da Serra. De acordo com o levantamento do IBGE, a taxa de analfabetismo caiu nos 39 municípios da região. Porém, os índices ainda são alarmantes. O número engloba os moradores com mais de 15 anos de idade. De acordo com o levantamento, o maior índice de analfabetismo no Vale está em Natividade da Serra, onde 16,6% dos moradores não sabem ler e escrever. A cidade conta com 6.678 habitantes. Segundo pesquisas do Ministério da Educação, no Brasil são 16 milhões de analfabetos. Pessoas que não conseguem sequer escrever um bilhete. Já os que não chegam a concluir a quarta série do Ensino Fundamental I, somam 33 milhões, concentrados em 50% no norte e nordeste do país. Em nosso país ainda existe a concepção de que os menos favorecidos não têm condições de aprender, devendo aceitar que são a mão de obra pesada e barata do Brasil. Estando às margens da nossa pirâmide social, essa é uma realidade causada pelos modelos de educação arcaicos, sem inovações, que tolhem a capacidade criativa dos sujeitos, gerando insegurança e insatisfação pessoal. A justiça libera cobranças para despacho de malas. Agências aéreas divulgam as novas regras para as taxas de bagagens. A cobrança para o despacho de malas foi liberada pela justiça no dia 28 de abril, após eliminar de proibição da taxa ter sido derrubada. Depois disso, as agências aéreas começaram a divulgar novas regras para as cobranças de bagagens, que devem valer a partir do mês que vem. Na empresa Gol, por exemplo, quem não tem bagagem para despachar, deve optar pela tarifa light e pagar mais barato. Mesmo assim, pode decidir despachar a bagagem depois, mediante pagamento da taxa. As tarifas com preço normal incluem o direito do passageiro levar até 23 quilos. Nos voos nacionais, despachar uma bagagem de até 23 quilos deve custar 30 reais, no caso de passagens compradas nos canais de autoatendimento e agências de viagem. Para quem resolver viajar de última hora e deixar para pagar no balcão no ato do check-in, vai ter que desembolsar o dobro. Na empresa Azul, as regras começam a valer um pouco antes. A partir do dia 1º de junho, clientes que partirem de Viracopos, em Campinas, para 14 destinos nacionais, devem receber o desconto de 30%, desde que não tenham que despachar nenhuma bagagem. Os clientes da empresa também vão poder optar posteriormente pelo serviço de despacho de bagagem com até 23 quilos, desde que paguem a taxa de 30 reais. Aos poucos, a empresa deve impor as regras para toda a malha de voos. Pela Azul, as passagens com preço normal continuam com a franquia de bagagem de 23 quilos. A Alatam, que havia anunciado a taxa de 50 reais para despachar bagagens de até 23 quilos, voltou atrás e informou que as regras de bagagem da companhia ainda seguem sem nenhuma alteração. Da mesma forma, as tarifas da Avianca ainda estão sendo estudadas, já que pretende atender as necessidades particulares de cada perfil de cliente. A decisão da empresa deve ser informada dentro do prazo determinado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui, no Giro de Notícias. Ok, vamos às notícias. Milhares de computadores, sobretudo na Europa, foram infectados por um vírus. E de acordo com a Europol, Serviço Europeu de Polícia, o ciberataque deixou 200 mil vítimas em pelo menos 150 países. No Brasil, os sistemas do Tribunal de Justiça e o Ministério Público de São Paulo foram retirados do ar. Sancionado pelo Michel Temer, a lei da gorjeta está em vigor no Brasil. A famosa gorjeta entrará na folha de pagamento de garçons e outros trabalhadores. O pagamento de 10% continua sendo opcional para o cliente. Mais de 10 milhões de trabalhadores já sacaram o FGTS. Segundo informado pela Caixa Econômica Federal, já foram resgatados mais de 16 bilhões das contas inativas. A quantidade corresponde a 92,63% do previsto para as duas primeiras fases do programa. Já já estarei de volta com outras notícias aqui da nossa região. E no próximo bloco você vai ver um índice alarmante. Em média, 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Voltamos em instantes.